Santo Meio Príncipe Santo Meio Príncipe Santo Meio Príncipe Vê a tua mão Tu não dá uma calaboto Pa dosso, dosso, pô fica limpo Nem mando muê Na tach pela faê Quanta biguda Se não clava com concheça Ela acaba muê E nem mando muê Na só lava Quanta biguda Se não vive com a fé, com esperança Ela acaba muê Vamos unir Trabalhar em família Porque só assim Estará presente Observando A alegria do meu povo E torcendo para que permaneça Todo tempo Se és doutor ou engenheiro É Vê a tua mão Jornalista ou cambista Vê a tua mão Seja cantor, pintor, professor ou agricultor Vê a tua mão Enfim, firmeiro ou candangueiro Pedreiro ou carpinteiro Vê a tua mão Poum, firme, 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 firme Poum, firme, firme E nem mando muê Na tach pela faê Poum, firme, firme, firme Vamos unir Vamos unir Vamos unir Vamos juntar, moda e peça, oliva a sala Vamos unir, trabalhar em família Porque só assim, daremos nosso espaço Tenho esperança velhinha, mas continuo a sonhar Porque tendo fé e esperança, poderei lá chegar Nem mano moe, nas aspe la fae Quarta-me mudar Se não clava por consençar E nem mano moe, nas aspe la fae Quarta-me mudar Se não vive com a fé, com esperança Que é da cama, ué Não vive com a fé, com esperança Obrigado.